O julgamento do húngaro Sandor Kepiro, de 97 anos, considerado um dos últimos criminosos nazistas ainda vivos, começou nesta quinta-feira em Budapeste. Acusado de participar do massacre de janeiro de 1942 em Noviçade, cidade atualmente sérvia, e ainda de assassinar 36 pessoas, Kepiro pode ser condenado à prisão perpétua. Este é o primeiro julgamento de um criminoso de guerra nazista húngaro desde o início da democracia no país e desde a época da colaboração nazista, que implicou em crimes terríveis, como a participação em assassinatos. É um julgamento importante e é muito esperado, mas graças a Deus está acontecendo. Abrir um processo em 2011 contra Kepiro, baseado no julgamento que ele teve em 1944, não é digno de um Estado legalmente constituído. Isto é inconstitucional. Voltamos à Inquisição. Kepiro, que alega inocência, chamou o julgamento de um grande circo.